...demonstra com a gente que Deus retribua muito esse carinho e esse amor que vocês têm pela vida da comunidade, pela igreja, pela paróquia e pela gente, certo? Que vocês continuem sendo sempre esse exemplo de Deus e de vida de igreja para a nossa comunidade, para o nosso bairro e para a nossa cidade, né? Não é à toa que o Bosque tem essa fama e faz jus a ela, de ser uma grande paróquia e Deus continua retribuindo cada um de vocês. Vamos pedir a bênção de Deus e a pequenininha empresta a imagem que você ganhou também para nós. Mãe querida, nossa senhora, aparecida, vai-nos a bênção, ó mãe querida, nossa senhora. Mãe querida, nossa senhora, aparecida. Eu ia falar vivo por isso, mas aí...